Fala galera de Elifinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoner's War aqui no canal. Bom, gente, eu fiz um vídeo mais cedo, lancei aí pra vocês, mas acabou ficando sem áudio, né? Acabei não conectando o cabo do microfone. Muito bem, parabéns, nota 2. Isso aí. Bom, esse vídeo aqui, gente, é sobre o gigante B12, tá? Eu tô fazendo aqui só com mob 2 estrelas, tá bom? Só natural 2 estrelas, sendo que tem 2 mobs aqui que estão level 35. Vocês estão vendo aí em cima, passando infinitamente uma run, tá? Eu gravei uma run pra ficar passando pra vocês, darem uma olhada como é que funciona mais ou menos, tá? Vocês podem ver lá também que de vez em quando o ROID quase morre ali, mas mesmo que ele morra, a run continua tranquilamente, tá bom? Pode morrer ali basicamente 2 ou 3, mas ela faz, tá 100%, tá? Não vi nenhuma vez perder, tá bom? Eu fiz bastante runs pra falar isso pra vocês. Bom, então, esse aqui não é um time que você vai fazer aí pra ir rápido e tudo mais. Porque é um time que demora, demora de 3 a 4 minutos. Bom, é mais mesmo um time for fun, mostrando pra vocês aí que dá pra fazer gigante B12 com mobs 2 estrelas. Natural 2 estrelas. Não precisa ter aquele nat5, aquele bicho mega ultra blast runado. Vocês vão ver aqui, inclusive, que tem mob que não tá tão runado assim, tá? Não tá tão bem runado assim. Então, eu vou mostrar pra vocês as runas, tá? Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, é importante pro canal crescer, beleza? Outra coisa, eu tô jogando aqui o Summoners War e outros jogos também. É, no emulador, tá? No computador, é, no LD Player, no LD Player 9. O 4 eu não consegui rodar direito, aí eu utilizava um outro. Agora eu tô usando o LD Player, tá? Rodando tranquilamente. A CamtOS, ela, ela diz que não deixa utilizar, tá? Mas é só não colocar o root no emulador que você consegue tranquilamente, tá bom? Mas é a sua conta e risco, tá? Eu uso, outras pessoas usam, nunca deu problema. Bom, se quiser usar, tem aí o link na descrição pra vocês irem lá e baixarem o LD Player, beleza? Bom, vamos lá. Vamos aqui, eu vou mostrar as runas pra vocês, tá? Não tão, tão boladões assim. Ok, eu vou botar pra cá, pra vocês poderem ver o status. Tá, eu vou botar aqui a Lulu, tá bom? Que é o primeiro mob aí, vocês podem ver. Vou botar mais pra cá esse aqui. Assim, assim. Ok, pronto. Tá, tem a Lulu aí, tá na Second Awakening, mas é porque eu utilizo em outros lugares, tá? Esses, ela tá com esses status aqui de Violent. Não precisa estar necessariamente de Violent, ela está com a Violent e o Will, porque como eu falei, eu utilizo ela em outros lugares. Você pode usar perfeitamente uma Swift ou runa de Energy também, tá bom? Ah, pode ser sem ser Second Awakening? Pode, mas eu acho que você teria que aumentar mais ainda as runas dela, tá? Melhorar aí os status. Ela tá aqui com mais de 30k de HP, mais de 200 de Speed e uns 1200 de Defesa. Você podia estar ali com mais 15k e um pouco mais de Defesa que vai funcionar, tá bom? Então, como eu falei, isso aqui não é um time que você vai utilizar aí no dia a dia, tá? Tem outros times, inclusive eu vou deixar linkados aqui pra vocês, no izin, pra vocês poderem dar uma olhada aí nos outros times. São mais rápidos e são mais simples de ser feitos também. Aqui temos também a Lulu, né? Ela tá aqui pra curar, né? E botar a imunidade, limpar os deathbreaks da vida. Temos aqui o Konamiya, o Konamiya também tá bem runadinho. Ele tá de Swift e Will, tá? Swift nele pode ser muito bom, inclusive pra cá. Não precisa ter essas coisas de toda, nem tanto HP assim, tá? Mas ele tá assim porque eu também utilizo em outros lugares. Temos logo depois o ROID. Deixa eu ver aqui, acho que o ROID tá por aqui. Temos o ROID, como vocês podem ver. Ele tá de Valant, tá? Valant e Destroy. Também utilizo em outros lugares. Então, por isso que ele tá dessa forma. Ele tá aí com bastante HP, uma DF razoável e uma boa Speed também, tá? A cura-se dele que não tá muito boa, mas funciona, tá funcionando. Aqui tá basicamente pra quebrar a defesa, quebrar o ataque do boss também, quando consegue, né? Essa cura-se aí, basicamente não vai. E ele tanca também aí, ao decorrer das Ranks. Ele provoca os mobs e tudo mais. Então, ele ajuda também a dar uma tancada. Vocês vão ver aí, como eu já falei, ele quase morre várias vezes aí contra o boss. Como ele bate várias vezes no boss, ele sempre fica trigando aquele revende do boss. Então, ele apanha muito mais do que os outros. Mas é um 2 Estrelas e tá com o Cerco de Awakening, tá? Temos aqui a Shannon. Cara, a Shannon, ela mesmo sem ser esse tipo de time, né? Um time mais por fã, um time mais pra zoar. Ela funcionaria, tá? Em qualquer outro tipo de time. Porque ela é muito boa. Ela bota o buff de defesa, bota o buff de ataque. Ela dá as lua no oponente. No Cerco de Awakening, ela também tira a barra de ataque. E bota o Glacing Hit, que é muito bom. Então, tipo, você pode utilizar ela mesmo num time que não seja dessa forma, tá? Ela tá com essas runas aqui. Eu botei ela no Cerco de Awakening porque ela não tava... Eu não queria levar ela pra 6 Estrelas. E ela não tava segurando muito, né? Então, agora com esses status, ela tá funcionando. Ela tá de Despair e nada, né? Broken. E ela tá sem uma runa aqui. Ela ficou sem a runa. Eu tirei, acho que no Free Run, de 3 meses atrás. Tô usando ela assim desde então. Eu só fui ver isso hoje quando eu fui gravar o vídeo. Então, me deixei dessa forma pra vocês verem que ela funciona, tá? Então, ela tá de Despair. Qualquer coisa, tá? Pode ser que é Energy também. Pra dar mais HP pra ela. Ou até mesmo uma runa na guarda pra dar mais defesa. Então, ela funciona, tá? Ela é muito boa, tá bom? Ela pode ser tanto Cerco de Awakening quanto não estando despertada, totalmente despertada. Mas com mais status, tá bom? Então, ela é muito papel se ela não tiver com Cerco de Awakening. Bom, temos aqui o Walter, que é o viking de vento, tá? Tipo, quem usaria o viking de vento aqui, no caso. Ele é um mob de HP, por isso que eu coloquei ele. Porque ele também vai tancar mais aí. E eu até pensei em colocar um outro mob, que eu já vou falar mais pra frente. Porque faz basicamente a mesma coisa. Só que ele é um pouco mais de papel. Ele tá com um HP maneiro, né? Um Speed também legalzinha. Ele tá aqui de Shield e Focus. Tá? Duas Shields e Focus. Por que é Shield? Pra poder reduzir um pouco mais o dano inicial do boss, né? E até mesmo a decorrer das fases aí. Vocês vão ver que os cristais batem bastante. Tá bom? Então, essa Shield aí ajuda. Ele tá full skill, né? Obviamente. Duas estrelas, dá pra você deixar full skill rapidamente. E ele tá com uma boa cura, assim, né? Que é pra ele colocar o Dot. Tá bom? A primeira skill dele coloca Dot. E a última skill também coloca. É aleatório, mas coloca. Então, ele tá basicamente... Você vai matar o boss, basicamente, por Dot. Você não vai matar ele por porrada. Tá? Porque ninguém ali... É... Tá realmente com um ataque crítico. Dano crítico, no caso. Ou muito ataque. No caso, todos os mobs aqui batem por HP. Né? Os que batem. Batem por HP. Então, eles não estão ali, realmente... Pra bater muito forte. Eles estão mais mesmo... Pra dar o Dot. Tá? Ele... É mais pra dar o Dot. Quem que você poderia trocar... Com... Pelo Walter, no caso. Eu... Sinceramente, eu pensei em fazer isso, mas... Depois eu resolvi não fazer. E aí eu ia ter que colocar, realmente... Pra seis estrelas. Vou mostrar pra vocês aqui quem. As estrelas de vento. Esse bichinho aqui... Tá o elemental. Ele bota um Dot também, quando ele dá o crítico. Então, ele vai ter que colocar o crítico dele em 85%. Pra poder dar sempre crítico e sempre dar o Dot lá no boss. Tá bom? Então... Já pode botar o elemental aí, se você quiser... Levar ele pra seis estrelas. Mas eu... Eu acho que ninguém vai fazer esse tipo de time, no caso. Só mesmo se quiser zoar, se quiser brincar. É... Exatamente por isso que eu fiz esse time. Pra brincar mesmo. Então... É isso, gente. Esse aqui é o time. Tá um time... Meio... É... Lento. Vocês podem ver. Tá funcionando. Eu tenho até uma... Uma runa aqui. Não tem runa, né? É flat. Death flat. Então, não tem runa. É... Vocês podem ver aqui, ó. No record. No record. Olha. Três minutos e quarenta. Quatro e treze. Treze e trinta e cinco. Treze e cinquenta e um. Faz bem lento. Tá bom? Se você quiser fazer um time desse. Beleza. Tá tranquilo. Já tem as runas aí. Dá pra você fazer. Bom. É... E agora me digam aí nos comentários. Acho que que é... O que que vocês acharam desse tipo de time. Se querem... Querem que eu faça um time dois estrelas também. Pra dragão. É... Pra necro. Até mesmo pra... Pra tua hard. Pra tua normal eu já fiz, tá? Passando o toa normal. É um vídeo antigo. Antigo. Antigo demais. É... O link tá na descrição. Beleza? Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.